Gente, vamos agora pro quadro Papo Calcinha! Êêêê! Sem calcinha no caso. Mas você nem usa calcinha. É o Papo Calcinha sem calcinha, gente. Entendi. Mas agora tem. Tá bom. Tá, esse quadro. Vamos lá. Você é a primeira a tirar calcinha hoje. Que eu tô sem. Você, depois o Fih, depois o Edu, depois a Grit. Eu não uso calcinha. Não, hoje, por coincidência, eu botei. Porque eu nem isso também não uso, não. Eu, hoje, tô com uma, assim, bem, bem, assim, grande. Nossa, gente, quando a idade chega, é foda. Eu tô com calor também. Eu me sinto mais confortável. Eu tô com menopausa, acho. Vocês ligaram o ar, não ligaram, gente? Graças ao Silvio. Tu já entrou na menopausa? Eu tô no menopausa. Gretchen, você já entrou na menopausa? Eu já passei, agora eu só tomo hormônios. Ah, é? Mas o que quer dizer, Papo Calcinha? De onde que vem isso? O que a gente vai fazer? Cadê o quadro? Cadê o quadro? Cadê o quadro? Inventaram e a gente tá dizendo que você não sabe como é que é multishow, gente. A gente sabe. Eu não queria estar aqui. Desculpa, tá? Desculpa. Ela é convidada, ela não entende as coisas, Edu. Eu não queria também estar aqui, não. Eu tô aqui obrigada. Calma. Você vai começar a gritar comigo, Blogueirinha? Eu vou. Você tá pensando que eu sou o Josotodinho? Que homens já foram dos outros e ficam quietas? Eu respondo você, tá bom? Vou chamar a Gleice aqui. Vou chamar a Gleice pra você entrevistar ela, tá? Vou chamar a Ana Clara. Chama a mãe dela. Vou chamar ela pra você. Mãe dela me adorou hoje, viu? Você viu que ela levou super na brincadeira, né? Levou. Eu gostei da mãe dela, ela levou super na brincadeira. É, eu vi. Percebi. Percebeu. Bom, mas vamos falar, vai, do negócio da calcinha? Ai, tava tão bom o papo da mãe dela. Gretchen, eu não tenho o que falar disso. Não sabe o que dizer disso. Tava tão bom o papo da mãe dela. Tava um papo de calcinha, a gente tá aumentando a vida das meninas aqui na live. Qual modelo de calcinha vocês preferem? Fio dental, calçolão ou tanga? Gretchen, primeiro. Fio dental. Por que dental? Porque eu acho mais confortável. Vocês, né? Eu prefiro sem nada, eu prefiro sem nada. Prefere sem calcinha? Sem nada, vai sem nada. Eu prefiro calçolão, melhor. Calçolão, né? Assim, é que tem dias. Tem dias que eu gosto do calçolão, tem dias que eu gosto do fio dental. Tem dias que eu gosto da tanga, depende da roupa que eu uso. E tem dias que eu não uso nada, aqueles vestidos assim, bem colados. Aí não tem jeito de usar nada que marca. Érica, e se eu quiser fazer uma marquinha que remeta a uma legging? Que eu gosto, eu acho bonito. De legging? É, uma legging. A calça toda assim… É, eu quero uma marca desse jeito. Não tem problema, gente. Você faz com as fitas? Não, eu não encontraria ninguém que tem probleminha. Pagando, você faz tudo, né, amiga? Fácil, gente. Fácil. Mas no caso do Edu, o Edu não quer pagando. O Edu quer divulgando, o que ele falou. Amiga, eu tenho o dinheiro. Você quer divulgando, tá? E eu tô recebendo bem pra fazer essa live. A gente tá recebendo um conto do Multishow. Não é 400 mil. Ela não paga as permutas, não. Ela pega e depois não paga, não faz post. Não, ela não tem essa cara, não, gente. Ela é muito educada. Ela teve uma outra criação. Eu sou muito educada. Ela não paga nada, não. Tá? Qual você está usando agora, Karol? Karol não, Eriton. Desculpa. Karol Pinheiro, ó. Karol Pinheiro. Eu pareço com ela, eu pareço com ela. Não, não, não parece não. Não, amiga. Eu sou mais bonita ou mais feia? Ah, não sei dizer. Flogueirinha, você fala mesmo. Você responde. Eu vou falar por eles. Muito mais bonita, muito mais legal. Muito obrigada. Pelo amor de Deus. Eu orei pra esse momento. Sabe quem é Karol Pinheiro? Claro que sabe. Ela se tornou mundial. Sabe sim. Ela se tornou mundial, gente. Depois que foi brigar comigo. Blogueirinha, ninguém sabe. Vamos falar a verdade. Eu fiquei sabendo agora que é. Vou até procurar no Google. Procura. Você tem calcinha da sorte? Tenho. Ah, eu tenho também. Tem? Qual? Como? Ó, é uma vermelha. Vermelha? Nossa. Quando eu boto ela, tudo dá certo. Quando você costuma usar essa calcinha? Quando? Quando. Em que momento? Porque eu uso? É. Quando eu quero conseguir alguma coisa. Aí eu ponho ela. Hoje, por exemplo, você tá com essa calcinha? Não, hoje não. Hoje eu tô com uma básica preta, com umas florzinhas. Quer ver? Não gostou do meu programa, né? Pode falar. Quer ver? Não gostou do meu programa? Vai, a audiência vai aumentar, por favor. Não, é claro que eu gosto. Porque eu estou básica. Eu estou assim, calma. Por que você veio básica? Porque eu tô calma. Sabendo que você vai vir num programa, gente? Então, eu gosto de estar equilibrada quando eu venho num programa. Que eu vou ser entrevistada, entendeu? Eu quero ver, então, a sua calcinha. Deixa eu ver a tua calcinha. Olha! Privilégio, privilégio. Nossa, gente. Tá marrom. Eu tô chocada. A parte de trás da calcinha dela tá marrom, cara. Eu achei marrom. Olha aqui, toda floridinha. Ela tá mostrando a palavra pra todo mundo aí, gente. Arrasou. Tá arrasadada. Agora, querida. O quê? A audiência vai lá em cima. A audiência vai lá em cima sem mostrar o meu abdômen, mas eu não vou mostrar. Ui! Um abdômen negativo. Você fez a amulização, seu abdômen? Eu fiz lipo HD. Ih! Lipo HD em 4K, gente! Olha, eu tenho uma amiga, Karine Bachini. Ela daqui a pouco vai querer pôr da tua lipo. Se serve, se serve. É lipo high definition. Nossa, tá vendo, Karine? Lipo em 4K, gente. Não sei se vai estar focando. Não sei mesmo. É demais. Mas depois que tem filho, tem que fazer alguma coisa, Blogueira. Você chegou a fazer alguma coisa no corpo? Por quê? Não. Ficou perfeito. Eu perdi tudo na base da baliação da dieta, no carbo, no carbo, no carbo, proteína. Ah, tem que fazer se quiser também, né, gente? Você é vegana, né, também? Sou vegana, então nem posso fazer essa desharmonização que a Gretchen colocou. É muita gordura, é muito hidrogel. Você já colocou hidrogel? Não. Por quê? Eu faço com ácido hialurônico. Mas também dá pra colocar hidrogel aqui. Dá, mas isso é perigoso. Não pode. Depende da quantidade. Não, eu prefiro o ácido hialurônico. Por quê? Porque ele é melhor, ele é absorvível. Se você não gostar, ele vai embora. Você pode fazer de outra forma, entendeu? Mas ele libera pra onde? Não, ele desmancha, ele vai embora. Não, você entrou no corpo, em algum lugar tem que ficar. Lógico que não. Ele é como se fosse um açúcar. Ele sai no cocô? Ele é água com açúcar. A Blogueirinha, ela pensa que só porque ela peida e caga, ela acha que todo mundo só falta fazendo peidando e cagando. Só fala disso. Só fala de peido e cocô, só. Você já pegou calcinha emprestada? Não. E você, Edu? Eu não uso calcinha. Por quê, Edu? Por quê? Eu gosto de cueca, eu prefiro cueca. Mas nada contra os homens que usam calcinha também. Eu tô sentindo que tem alguma coisa contra. Não, claro que é contra. Eu tô sentindo. Você gosta de homem de calcinha? Já não. Então tá respondido. Olha, depende, né? Porque aquele delegado era tudo de calcinha. É, então. Aquele da novela era mais… Sempre tem uma exceção, né, Gretchen? Nossa, e as calcinhas que ele usava eram maravilhosas. Mas tem gente que fala, fala mal e os que usam. Então… Você lava a sua calcinha no boxe? Lava. Você não deixa ninguém lavar a sua calcinha? Isso é coisa de mãe que eu gosto bem cheirosinha. Não, mamãe sempre ensina, meu amor. Uma boa mãe, minha filha, pega essa calcinha, já lava no boxezinho. Sim, lógico. E bota na cordinha. E o sutiã? O sutiã tem que lavar? Porque a Blogueirinha veio sem sutiã. É, ela veio. Porque tá sujo dela. Porque eu vim da praia, tá, Fih? Eu vim da praia. Mas tá chovendo esse frio que foi da praia. Eu fiz um blanda artificial, tá? Um zé. Eu fiz tudo agora, hein. Não é algo com isso. E aí tchau, tchau, tchau.